E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre um assunto muito importante para a história. Vamos falar sobre as cruzadas. Antes de começar o assunto das cruzadas, vamos falar um pouco sobre o que estava acontecendo neste período. No século XI, a Europa estava vivendo um período de paz depois de longos séculos de guerras. Essa paz e prosperidade acabaram gerando um aumento na população, a retomada das atividades comerciais e o ressurgimento das cidades. A agricultura também se desenvolveu para suprir as necessidades do aumento populacional. E apesar de todos os esforços e das técnicas agrícolas, não foi possível atender a todos. Porque nesse momento eram muitas pessoas para poucas terras. No Oriente, os islâmicos procuravam expandir os seus domínios e já conquistavam a Palestina, colocando em perigo o Império Bizantino. Um ponto importante é que a terra sagrada para os cristãos estava sob o poder de estrangeiros que tinham uma outra fé. Então o acesso aos locais onde Cristo passou foi proibido pelos islâmicos. Um outro ponto é que o Papo Urbano II, percebendo o aumento populacional e a proibição dos cristãos de entrar em Jerusalém, que é uma cidade santa para o cristianismo, ele decidiu organizar expedições religiosas e militares para lutar contra os islâmicos e reconquistar a Terra Santa. Portanto, o cavaleiro que aceitasse participar dessa expedição ganharia indulgência, ou seja, o perdão pelos seus pecados. Por outro lado, comerciantes apoiaram essas expedições, pois pretendiam ampliar seus negócios e levar à Europa produtos orientais, como por exemplo especiarias, tipo gengibre, pimenta, noz-moscada, enfim, vários outros produtos. Agora uma questão importante e interessante é que os cavaleiros usavam uma cruz em suas roupas enquanto eles seguiam para o Oriente. Por conta disso, por conta dessa questão da vestimenta, as expedições ganharam o nome de cruzadas, pelo fato de ter a cruz no peito desses cavaleiros. Então agora que você já entendeu essa primeira parte, qual era o contexto para que as cruzadas acontecessem, vamos falar um pouco mais sobre os objetivos das cruzadas para os cristãos, que era ter o acesso de volta aos locais sagrados para o cristianismo, e isso era uma prioridade para eles. Então as cruzadas ganharam um aspecto de guerra santa, pois o combate se daria contra estrangeiros, que professavam uma fé diferente do cristianismo. Lembra que eu comentei no início da aula que o acesso aos locais por onde Cristo passou foi proibido pelos islâmicos. Mas agora do lado dos comerciantes, as cruzadas eram fundamentais para aproximar o Oriente do Ocidente e assim ampliar as atividades comerciais, principalmente as de Gênova e de Veneza, na Península Itálica. E após séculos, o mar Mediterrâneo voltou a ser utilizado como meio de transporte de pessoas e também de mercadorias. Ao longo das nove cruzadas, os seus objetivos se modificaram, deixando de ter um aspecto muito religioso e ganhando um interesse muito mais comercial. Mas quais foram essas cruzadas? Vamos comentar sobre isso agora, em especial sobre as principais cruzadas, porque tiveram várias, mas que nem todas tiveram a mesma importância. Então vamos começar falando sobre a cruzada popular ou dos mendigos, que aconteceu em 1096. Por ser uma expedição religiosa, o misticismo esteve presente nas primeiras cruzadas. Então em 1096, um monge eremita, conhecido como Pedro, fez a pregação defendendo a ida dos cavaleiros até a Palestina. Com seu discurso, ele conseguiu uma multidão de pessoas que decidiu participar dessa empreitada. E para arrecadar dinheiro que financiasse essa primeira expedição, os cruzados buscaram esse dinheiro de não cristãos ricos. Então, nesse primeiro momento, os judeus foram os primeiros a serem atacados pelos cruzados e perseguidos em vários reinos europeus. Essa cruzada popular ou dos mendigos foi a primeira jornada que saiu da Europa Ocidental em direção ao Oriente. E por onde eles passavam, os cruzados promoviam saques e violentavam todas as aldeias dessas regiões. E em 1096, a expedição chegou a Constantinopla. E mesmo com a fama dos massacres e assaltos, os cruzados foram recebidos pelo imperador bizantino Aleixo I. E ele pediu para esse grupo aguardar um pouco a chegada das tropas mais equipadas para seguirem a viagem até a Palestina. Enquanto aguardavam, os cruzados realizaram vários saques pelas cidades. E um mês depois deles chegarem em Constantinopla, os cruzados foram até as áreas próximas às fronteiras com os islâmicos e lançaram a primeira ofensiva. Mas claro, eles foram totalmente derrotados. Mesmo com isso, o grupo que sobreviveu, ele seguiu até Nicea e iniciou um novo ataque contra o seu inimigo. E apesar da vitória nessa batalha específica, o exército do sultão daquele território conseguiu derrotar todos esses cruzados. Essa primeira expedição não foi considerada uma cruzada oficial, que é sobre isso que vamos falar agora, sobre as cruzadas oficiais, porque elas foram as mais importantes. Então vamos falar sobre a primeira cruzada, que foi de 1096 a 1099. Então, influenciado pelas promessas do Papo Urbano II, que dizia que o cavaleiro que participasse das cruzadas teria o perdão de todos os seus pecados. E com isso, as primeiras expedições, elas tiveram inúmeros participantes, desde nobres até peregrinos. Porque, lembre-se, neste momento, a igreja tinha muito poder e influência sobre a vida das pessoas. Então, em 1097, a primeira cruzada saiu de Constantinopla em direção a Jerusalém. Os cruzados fizeram a promessa de devolver ao Império Bizantino as terras tomadas pelos turcos. Então, ao contrário da cruzada popular ou dos mendigos, a primeira cruzada, ela teve a participação de cavaleiros ricos. Mas, claro, logo surgiu um desentendimento entre os bizantinos e os cruzados, e a participação de mercenários, que tinham apoio de bizantinos, era rejeitada pelos cruzados. Porque, em tese, os mercenários, eles não acreditavam naquela luta, naquela causa dos cristãos. E sim, eles estavam sendo pagos para lutar ali, e os cruzados não gostavam disso. E um outro ponto, é que a primeira cruzada, ela logo teve as suas primeiras vitórias. As cidades de Nicea e Antioquia foram tomadas, e em 1099, Jerusalém também foi conquistada. Então, os cruzados reprimiram os inimigos e usaram a força para impor o seu domínio sobre a população daquele local. As terras conquistadas, elas foram divididas, e a promessa de devolução da parte bizantina, que eu já comentei, não foi cumprida. Ou seja, os cruzados deram um calote nos bizantinos. E depois dessas vitórias e dessas conquistas que eu comentei, o sistema feudal, ele foi implantado nessa região do Oriente, que até então, não vivia sobre esse sistema. E a presença ocidental cristã, durou um século. Mas os turcos, eles conseguiram se unir, e impor uma derrota aos cruzados, e as terras dominadas pelos cristãos, foram retomadas pelos islâmicos. Agora, vamos falar sobre a segunda cruzada. Então, em 1145, Papelgênio III e São Bernardo convocaram mais uma cruzada. E os reis Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império atenderam a convocação e organizaram essa segunda cruzada. Porém, essa expedição, ela demonstrou novamente rupturas dentro dos próprios cruzados. Alguns almejavam um ataque imediato, outros aguardavam o momento certo para fazer de fato esse ataque. Então, até 1187, nenhuma expedição foi organizada, até que Jerusalém foi tomada pelo exército de Saladino. Com isso, a terceira cruzada foi convocada pelo Papo Gregório III, logo após o sultão Saladino conquistar Jerusalém. Nesse momento, os principais reis europeus fizeram parte dessa jornada até a Terra Santa, sendo eles Felipe Augusto da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Germânico e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Porém, o Barba Ruiva morreu afogado na Sicília e os reis Felipe Augusto e Ricardo Coração de Leão se desentenderam. E ao final dessa confusão, apenas o rei inglês persistiu nessa expedição. Então, os cruzados tiveram sucesso ao conquistar Chipre, Acre e Jafa. E ao se aproximarem de Jerusalém, os cruzados travaram uma batalha contra o exército de Saladino e, em 1192, um acordo foi feito entre cristãos e islâmicos. E, com isso, Jerusalém permaneceria sob o comando islâmico, mas com a abertura da Cidade Santa para a peregrinação cristã, desde que desarmadas. Apesar do acordo firmado com os islâmicos em 1192, uma nova expedição foi convocada pelo Papa Inocêncio III com o objetivo de conquistar, de fato, Jerusalém. E a convocação se deu em 1198, mas a organização só aconteceu dois anos depois. Agora, falando sobre a Quarta Cruzada, ela foi caracterizada por motivações comerciais. E o Duque Henrico Dandolo fez o transporte dos cruzados em troca de dinheiro. Esses interesses econômicos começaram a interferir cada vez mais nas cruzadas. Ou seja, estava deixando de ser aquele interesse cristão que eu comentei nas primeiras cruzadas com vocês. Mas um fato interessante é que houve uma cruzada chamada de Cruzada das Crianças, que ocorreu em 1212 por conta de várias lendas. Muito se acreditava que apenas almas puras poderiam libertar Jerusalém. Por causa disso, milhares de crianças foram colocadas em navios, saindo de Marcela, na França, em direção ao Oriente. Exatamente isso. Milhares de crianças foram colocadas em navios para ir para uma guerra. Dessa forma, de acordo com crenças populares, os adultos não eram confiáveis e apenas as crianças poderiam participar das expedições. Ao longo do caminho, várias crianças morreram de fome e de frio e as que sobreviveram foram vendidas como escravas. Ou seja, era óbvio que essa cruzada não ia dar certo. Agora, saindo dessa cruzada bizarra, vamos falar sobre a Quinta Cruzada. Ela foi convocada pelo Papa Inocêncio III em 1217 e teve a participação do rei André II da Hungria, de Leopoldo VI, duque da Áustria. E dessa vez, a tática dos cristãos era conquistar primeiramente o Egito para depois atacar Jerusalém. E uma crise na liderança egípcia permitiu que os cristãos dominassem aquela região. Então o sultão daquela região ofereceu o reino de Jerusalém e dinheiro para os cristãos deixarem o Egito. Mas a proposta foi recusada. Os cristãos conquistaram a cidade de Damieta, mas os conflitos entre os cruzados fizeram com que eles perdessem muito tempo. O que ajudou, é claro, o restabelecimento do exército islâmico que contra-atacou os cristãos e os derrotou em 1221. Então depois de tudo isso, houve uma sexta cruzada que foi liderada pelo Sacro Império de Frederico II que havia sido excomungado, expulso pelo Papa. Essa sua excomungação fez com que os seus soldados desertassem a campanha ao longo do caminho até o Oriente. Então Frederico II fez um acordo com o sultão Camil que lhe garantiu a posse de Jerusalém, Belém e Nazaré por 10 anos. Porém, a derrota dos cristãos para os islâmicos em Gaza em 1224 fez com que a sua conquista fosse totalmente perdida. Ou seja, era um vai e vem muito doido sobre essa questão de ter Jerusalém, não tenho mais, tenho, agora não tenho, tenho, agora não tenho, perde para o islâmico, o cristão ganha. Ou seja, era uma bagunça aqui só. E claro, houve uma sétima cruzada. Essa cruzada foi liderada pelo rei francês Luís IX, canonizado, ou seja, ele foi proclamado como santo e virou São Luís. Então em 1248, ele se dirigiu ao Egito e conquistou a cidade de Damieta. O exército cristão foi derrotado e o rei foi preso. E claro, os franceses tiveram que pagar pela sua libertação. Agora que estamos chegando ao fim, vamos falar sobre a oitava cruzada. As últimas cruzadas foram marcadas pela derrota dos cristãos para os islâmicos. A oitava cruzada foi liderada pelo rei francês Luís IX, que novamente se dirigiu ao Egito. Os cruzados desembarcaram em Túnis e foram contaminados por uma peste que matou inúmeros cristãos, o que acabou complicando tudo. Mas claro, houve uma última cruzada, a nona cruzada. Então com a morte do rei Luís IX, o rei da Inglaterra, Eduardo, decidiu lutar no Oriente. Mas a morte do seu pai, Henrique III, fez com que Eduardo retornasse para a Inglaterra e assumisse o trono. Para alguns estudiosos, a nona cruzada é considerada uma continuação da oitava que eu acabei de comentar. Porém, houveram alguns problemas com a sucessão do trono na monarquia inglesa. E esses problemas, é claro, eram mais importantes para eles, para os ingleses, do que a retomada de Jerusalém, que na época estava sob o domínio dos islâmicos. Então, para finalizar essa nossa aula, vamos falar um pouco sobre as consequências das cruzadas. Então elas aprofundaram a rivalidade entre cristãos e islâmicos, porém, do ponto de vista econômico, as expedições possibilitaram o fortalecimento do comércio e o transporte de especiarias para a Europa. Além disso, as cruzadas retomaram as relações entre o Ocidente e o Oriente e os reis acabaram fortalecidos, pois eles demonstraram o seu poder militar perante os senhores feudais que já estavam com bem menos poder à medida que a Idade Média começava a entrar em crise. Então essas foram as principais consequências e com isso eu encerro essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido todos esses detalhes sobre o contexto histórico que promoveu as cruzadas, a influência da Igreja em todo esse momento da Europa, além, é claro, dos motivos cristãos e dos motivos comerciais que influenciaram as cruzadas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!